Opa! Cristiano Alves aqui e nesse vídeo vamos fazer conta Google de aparelho Motorola G6 Play na versão de Android 9. Esse método é um método diferente que você não vai usar PC e serve para outros aparelhos Motorola que tenham a versão de Android 9. E eu quero começar te mostrando que no canto superior esquerdo, lá em cima, o cadeadinho já está lá mostrando que esse aparelho está bloqueado na conta Google. E para começar o procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar somente de uma conexão com a internet. Pode ser Wi-Fi ou 3G ou 4G, enfim, os dados do seu aparelho. E para começar, eu já vou mudando aqui o idioma. Eu vou colocar um outro idioma. Então, vou descer até a última opção de idioma, fica mais fácil para você. Aqui, clica numa dessas opções para você setar na primeira, manda avançar, manda pular. Aqui, você pode e deve colocar o seu Wi-Fi já. Conectou no seu Wi-Fi, você volta um pouquinho. Aqui, agora com o Wi-Fi conectado, você escolhe qualquer outra rede de Wi-Fi ou mesmo a sua. Aqui agora, você vai pressionar o globo embaixo e segurar. Escolher uma dessas opções e clicar aqui embaixo. Aqui, você configura teclado. Qualquer uma dessas opções, você pode marcar também. E aí, você seleciona um deles. Pode selecionar todos, mas somente um é suficiente. Você adicionou um outro tipo de teclado. Você simplesmente adicionou um novo teclado. Pronto. Feito isso, você pode voltar. Lá no início, agora. E nós vamos mudar para o idioma português. Essa primeira etapa é somente para você adicionar um novo teclado. E no português, você não consegue fazer isso. Com o idioma em português, inicialmente, você não consegue fazer isso. Vou começar novamente. Pular. Preciso chegar lá nas opções de Wi-Fi. Aqui, não copiar. Volte até chegar nas opções, novamente, de Wi-Fi. Seleciona qualquer rede Wi-Fi, novamente. Agora, o globo. Novamente, pressiona e segura. E entra em configurações de idioma. Aqui, agora, você vai adicionar teclado. E vai descer e escolher qualquer um que tenha uma seta à sua esquerda aqui. Qualquer um deles que tiver essa seta à esquerda. Independente do idioma. Vou pegar esse primeiro. Agora, clica nos três pontinhos. Ajuda em feedback. Aqui em ajuda em feedback. Você vai clicar na lupa e vai escrever G-R-E. O idioma mudou. Quando muda, você clica novamente no globinho que ele te dá o idioma em português. Cliquei. Voltou para o idioma em português. Então, digita G-R-E. E aí, você vai na opção Jet Start with Voice Access. Essa é a opção do meio. Aqui, agora, você vai clicar em compartilhar aqui em cima. E vai enviar uma mensagem. Nova mensagem. E aí, você coloca um número qualquer aqui. É só preencher com mais de nove números. E manda enviar. A mensagem apareceu, como se fosse enviar. Agora, você clica novamente lá em cima. No canto superior direito, nos três pontinhos. E vai adicionar contato. Criar contato. Aqui, você pode dar o nome que você quiser. Eu vou escrever FRP. De Factor Reset Protection. Desce um pouquinho mais. Mais campos. Você clica para abrir mais campos aqui. Desce novamente. E vai na opção que tem a localização. Aqui. E aqui, você escreve também o que você quiser. Não precisa escrever nada específico. Eu vou escrever FRP também. Pronto. Vou abaixar o teclado. E vou salvar. Salvei esse contato. Contato salvo. Agora, você clica novamente nos três pontinhos. E vai em informações. Informações. Você clica no contato que você acabou de salvar. E agora, você vai clicar aqui na localização FRP que eu coloquei como casa. Clica nele. Ignorar. Para continuar, ative. É extremamente importante você ativar a sua localização. Se não ativar, ele dá um erro lá na frente e não vai conseguir fazer de forma correta o processo. Então, ok. Vamos ativar. Agora, vou clicar no canto superior esquerdo aqui. E vou em começar a dirigir. Ok. Aqui agora, eu vou clicar nos três pontinhos do lado do microfone. E vou em configurações. Configurações, eu vou descer até detecção de OK Google. Aqui em detecção OK Google, eu vou clicar na lupa novamente. E vou digitar GER. Gerenciar pesquisas pendentes. Novamente, lá embaixo, gerenciar pesquisas pendentes. Faça login para começar. Você vai clicar em não. E aqui agora, você vai clicar em pesquisar. Na lupa, embaixo aqui. Agora, você vai digitar CH para aparecer o dispositivo Chrome, ou seja, o navegador Chrome. Aceitar e continuar. Fazer login no Chrome. Não. Pronto. Você já está no navegador. Aqui, você vai digitar Viver de Assistência. E manda buscar. O nosso site é viverdeassistencia.com.br. É só acessar para você ter acesso a todos os aplicativos que você precisa. Aqui, no nosso site, você vai clicar no canto superior direito, nos três pontinhos do lado da lupa. E vai em Conta Google. Aqui em Conta Google, você vai descer um pouquinho. E nós vamos baixar dois arquivos aqui. Vai descer. E vai encontrar dois arquivos. FRP Bypass. Clica para baixar. O Chrome precisa de acesso para fazer download. Você continua. Permitir. Ok. Vamos baixar também. Google Account Manager. Aqui nós temos duas opções. O 6. Google Account Manager 6.0.1 e o 8.9.10. Então, você pode usar 8.9.10 sem problema. Que eu testei. Funciona perfeitamente. Clica também. Google Account Manager para baixar. Ok. Está fazendo o download. Enquanto faz o download, você vai clicar aqui no canto superior direito, nos três pontinhos. Ou, talvez apareça uma seta vermelha aí no seu aparelho. Você vai clicar. E vai em Downloads. Agora, é só esperar terminar o download. Download está concluindo. Enquanto conclui, eu quero dizer para você qualquer dúvida. Deixe aqui embaixo o seu comentário ou sugestão para melhorar o nosso canal. Terminou de baixar. Agora, você vai clicar em Google Account Manager 8.9.10 APK para instalar. É o primeiro que você vai instalar. Para sua segurança, você vai clicar em Configurações. E vai permitir desta fonte. Volta. E agora, instalar. Concluído. Instala agora, FRP Bypass. Instalar. E abrir. Aqui, você vai clicar lá em cima, no canto superior direito, nos três pontinhos. Login no navegador. Ok. Aguarda carregar. E aqui, você vai colocar uma conta Google que você tenha acesso. Que você tenha usuário e senha dela. Eu vou colocar aqui. Só precisa colocar o seu usuário. Não precisa colocar arroba Gmail, porque ele já reconhece. A senha. Assim, colocar o usuário. Coloca sua senha para logar. No caso, o meu é em duas etapas. Você aceita. Se o seu for, se não for, ele vai logar imediatamente. É normal. Ele faz o login e pisca e volta. Terminado isso, você vai voltar. Volta aqui para o nosso site. Você sobe um pouquinho. E vai achar a opção de My Device. É só o link. Se você quiser ir direto por aqui. Ou você pode digitar no seu navegador My Device. Então, já deixei o link para você aqui. É só clicar. Você vai fazer login com o e-mail que você acabou de adicionar aí no seu aparelho. Então, você colocou o mesmo e-mail que você usou anteriormente. E vai próximo. Aqui, você já salva essa senha. Importante. Já salva. Ele fez o login no aparelho que eu estou fazendo. Que você percebe que é o Motorola G6 Play. Ele precisa abrir outras opções aqui para mim que ele não abriu ainda. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E vou voltar. Por isso que você precisa permitir a localização lá anteriormente. Quando eu falei para você. Quando você abriu o Maps, você precisa permitir a localização. Então, vamos aqui. Próximo, porque eu já deixei a senha salva. Próximo. Aguarda. Observe que agora ele abriu mais uma opção, que é a opção de proteger o dispositivo. Então, você vai clicar para proteger o dispositivo. Ele vai fazer login novamente. Provavelmente, a sua senha já vai estar salva aí. Se não, você coloca novamente e manda avançar. Entendi. O meu tem autenticação em duas etapas. É normal. Você pode salvar e deve salvar essa senha. E agora aqui, você vai criar uma nova senha de proteção no dispositivo. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou clicar em próximo. Não precisa, caso você queira, mas não tem necessidade. Você não precisa adicionar mensagem nenhuma. Proteger o dispositivo. Ele piscou. E observe que ele já apareceu o bloqueio para você colocar 1, 2, 3, 4. Aqui, agora, o desbloqueio já foi feito. Então, eu vou reiniciar o meu dispositivo. Clico aqui e vou reiniciar. Pronto. Ele já pediu a senha que você colocou. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Conexe a rede móvel. Pular. Observe que o cadeadinho já sumiu. Mas vamos continuar. Muito importante ainda. Não terminou o processo. Me acompanhe aqui. Tem algo muito importante que você precisa fazer aqui no finalzinho. Estamos quase concluindo. Ainda falta um pouquinho. Conta adicionada. Próximo. Aqui, fica a seu critério as configurações iniciais, mas não é isso. Existe ali uma configuração extremamente importante no finalzinho. Me acompanhe aqui. Não vou ativar o assistente. São as configurações iniciais. Espera chegar na tela inicial. Aceita e continua, porque na versão de Android é obrigado. E aqui você desmarca aceito. Pronto. Processo feito. Não esqueça que você precisa fazer o seguinte. Já vou te explicar aqui agora. E antes de explicar o finalzinho, não esqueça de deixar o seu like. Deixar a... Enfim. A sua inscrição. Toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal. Trazendo alguma solução de manutenção em smartphone. Clica lá. Para concluir configurações, não esqueça que você precisa restaurar o aparelho para os padrões de fábrica. Senão, se você fizer Ride Reset, não vai funcionar. Então, não esqueça. Para concluir o procedimento, você precisa apagar todos os dados aqui. Aí sim, o seu aparelho, o seu método vai estar concluído. Se você gostou desse método, ou porventura não tiver dado certo, deixa embaixo seu comentário. E eu fiz um outro vídeo aqui, em que eu explico um método diferente para a Motorola. Então, clica aqui nesse próximo vídeo. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço. Olha só a senha que nós havíamos configurado anteriormente. Esse é o pulo do gato que você vai ter que fazer para concluir o seu método. Fica com Deus!